Matéria atrai matéria na razão direta das massas e na razão inversa do quadrado das distâncias. Vamos traduzir isso para bom e velho português. Por favor. Salve, meus irmãos. E aí? Tudo na paz? Mais um programa aqui que é onde eu trago o nosso irmão Rogério Bueno. Um programa onde nós abordamos física e magia. E como vocês gostaram do projeto e o Rogério comprou a ideia também, estamos aqui de novo para falar um pouquinho mais, para trazer um conhecimento bacana para vocês. Salve, Rogério. Boa tarde. Seja bem-vindo. Salve, meu irmão João. Eu que agradeço o bem-vindo seu aqui. É um prazer estar aqui com você. Gente, hoje nós vamos fazer uma conversa. Eu estava aqui com ele antes tentando trazer uma ideia bacana para vocês. E muito do meu trabalho é enviar energia à distância. Algumas pessoas têm uma dificuldade do entendimento do que é uma energia. Da forma que eu trabalho, da forma que eu entendo, existem certos processos que é necessário a pessoa estar presente. Processos ritualísticas dentro de uma liturgia de umbanda que, sim, é necessário a pessoa estar presente. Como fazer um trabalho de feitura de ori, como fazer um sacudimento. E essas são coisas que eu jamais vou abrir aqui no canal para ser feita à distância, porque precisa do sacerdote para estar realizando presencialmente. Mas trabalhos como um oráculo, trabalhos como um processo de magia, como um ebó, podem ser feitos à distância. Então, hoje nós vamos tentar pegar um pouco mais da questão científica, de como é essa questão de envio de energia e receptação de energia. Vocês lembram que nas lives eu sempre falo um ponto vibracional A, um ponto vibracional B, onde um é emissor e outro é receptor? Hoje, com a ajuda do Rogério, eu vou tentar desmembrar isso aqui com vocês. Rogério, fica à vontade, meu irmão. Discorre sobre isso. Então, meu caro João, para a gente começar essa conversa, nós vamos ter que violar uma lei da relatividade. Nós vamos voltar no tempo, nos áureos anos de 1670, se a memória não me falha, quando um rapaz de 25 anos chamado Isaac Newton, posteriormente dado o título de sir para ele, esse rapaz nada menos do que criou o que 100% dos físicos concordam, que é a pedra fundamental da física, vamos por entre aspas, moderna, onde ele, pela primeira vez, descreve três fundamentos, que são as três leis de Newton, que praticamente definem o movimento e definem o que é uma coisa muito estranha que chama-se gravidade. Ou seja, aquela força que normalmente puxa as coisas para o chão. Ou seja, se você soltar uma bolinha, se você soltar uma bolinha, ela cai, não vai para o espaço. Então, ele, pela primeira vez na história da humanidade, relacionou a interação de massas. Tem que se pôr uma observação que massa é a quantidade real de matéria de qualquer coisa. Então, vamos pegar o exemplo de um copo de água, de vidro. Então, qual é a massa do copo de água? É a soma de todas as moléculas de óxido de silício que tem ali. Isso é a massa dele. Agora, se eu falar, mas quanto o copo pesa? Aí é outra coisa. Você põe o copo em cima da balança, então vai ser expresso, na verdade, a ação da gravidade sobre aquela massa. 9G? É, os 9G, os 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, você vai falar, mas a diferença é minúscula. Sim, é, mas existe. Interessante. Deixa eu só te cortar. Perdão, meu irmão. Esse cálculo, trazendo um pouco para uma cultura magista, eu poderia entender que esse cálculo faz parte também da influência da energia telúrica sobre o elemento. Ou seja, gravidade, energia que é gerada pelo nosso interior, pelo nosso magma, vamos colocar dessa forma, que nos mantém presos ao planeta e não levitando. Ele é parte do processo que gera a gravidade, ou seja, gera o processo que nos mantém gerando, sobre, nos mantém sobre a terra, perdão. Então, eu entendo que isso é energia, parte da energia telúrica. É correto? Você consideraria correto essa colocação? Olha, João, eu diria assim que ela é 98% certa. A única vírgula que eu acrescentaria é o seguinte, ela não é uma forma de energia, diretamente falando. Vamos dar um exemplo. Forma direta de energia. A chama de uma vela, tá? Se você pôr a mão ali, imediatamente você sente o calor, ela te queima, né? Sim. Então, essa é uma forma direta de energia, uma chama aberta, uma bolinha caindo no chão, né? Aquela hora que ela bate no chão é a transferência de energia, né? Então, toda transferência direta de energia, sensível, vamos expor assim, ela é, vamos chamar assim de, num processo de transferência de energia direta, ou seja, tem que haver a interação física entre as coisas. Por exemplo, você pega um pouco de água numa chaleira e põe no fogo, né? No fogão, pra aquecer a água. Então, o que que acontece? Você tem o fogo como uma reação química de queima, né? Que transfere energia térmica pra panela, né? Pro metal da panela, que por sua vez transfere a energia para a água, tá? Então, você notou que ela sai de um processo de queima, passa por um processo de condução metálica, pra depois ser absorvido, entre aspas, pelas moléculas de água que vão se aquecer, tá? Isso falando muito grosso modo. Estou esquecendo, assim, 98% da física nesse pequeno exemplo. Nesse pequeno exemplo. Exato. Estou sendo, assim, terrivelmente simplista, tá? Agora, a ação da gravidade é a chamada ação indireta. E agora eu vou dar um nó na cabeça de todo mundo. Antes de você continuar, perdão, por que que eu coloquei dessa forma? Porque energia telúrica, ação de gravidade, Já foi confirmado que, como é que é o nome? Ô meu Deus, astronautas. Astronautas, por passar muito tempo numa gravidade zero, eles têm automaticamente uma redução das suas capacidades físicas. E precisam voltar à gravidade normal de origem dela, ou seja, energia telúrica pra reestruturação biológica. Por isso que eu coloquei dessa forma. Então, João, mas aí eu vou falar uma coisa que pode escapar do bom senso comum, tá? Por favor. A própria lei de Newton diz o seguinte, eu vou falar em termos, numa frase, pra ser simplista. Sim. Porque tentar explicar uma fórmula ao vivo, assim, sinto muito, né? Não, meu irmão, isso aqui é pra todo mundo entender, tentando trazer conhecimento de uma forma sempre muito, muito simplista, meu irmão. Por favor, fica à vontade. Então, como ele diz no próprio Principia Matemática, né, que é o livro dele, ele fala, matéria atrai matéria na razão direta das massas e na razão inversa do quadrado das distâncias. Vamos traduzir isso para bom e velho português. Por favor. Vamos pegar... Vamos à velha bolinha de tênis, tá? Que todo mundo conhece. Ou até melhor, uma bola de futebol. Aí é mais conhecida ainda, tá? E essa bola de futebol tem uma massa qualquer, tá? Vamos brincar que ela pesa um quilo. Tá bom? Muito bem. Só que o engraçado, que nos olhos da física, o que que acontece? A massa da bola atrai gravitacionalmente a Terra e a Terra atrai gravitacionalmente a bola. Só que o que acontece? Nesse braço de ferro, entre aspas, né, é óbvio que a Terra, como tem uma massa muito maior, absurdamente grande, né, você... A bola, entre aspas, cai em direção ao centro de massa da Terra, tá? Então, o que que acontece? Você vai falar... Ah, mas a bola puxa a Terra? Sim, a bola puxa a Terra. Como nós, quando caminhamos, ou que nem nós estamos sentados aqui... Resumo. O nosso existir sobre a superfície do planeta, né, é a interação da gravidade que, por exemplo, eu gero em relação à Terra e a gravidade que a Terra gera em relação a mim. Então, é como se fosse uma espécie... Não é um cabo de guerra, porque ninguém está tentando escapar um do outro, né? Mas é como se a Terra desse a mão para mim bem firme para me segurar aonde eu estou. Compreendeu? Compreendi. Então, é esse ponto da gente entender que a gravidade é uma relação entre duas massas. Ou seja, eu vou falar uma coisa que pode parecer absurda, mas um átomo de hidrogênio tem... Ele gera, entre aspas, uma pequena gravidade. Só que a gravidade é tão pequena que ele praticamente não interage com a gravidade da Terra, porque a massa dele é pequena demais, né? E, obviamente, ele... Não é que ele passa desapercebido, mas ele sofre menos ação gravitacional. Mas sofre. Entendi. Agora, vamos pegar o extremo oposto. A nossa Lua, tão linda e maravilhosa que a gente gosta, a Lua de São Jorge, na verdade, de Ogum, né? A Lua faz esse mesmo aperto de mão com a Terra. Por quê? Porque ela tem uma massa enorme também, ela tem, portanto, seu campo gravitacional, tá? E a Terra, por sua vez, também tem seu campo gravitacional. E, baseado na lei de Newton que eu te falei, as duas massas interagem, né? Na verdade, desculpe. Com relação à distância que... A distância entre os dois centros de massa, né? Da Lua e da Terra. Por isso, a Lua orbita a Terra. E nós, por nossa vez, orbitamos o Sol, né? E aí, se for querer expandir essa coisa a um nível bem grande, daí vai ter um pequeno exercício de imaginação, a Terra, né? O sistema solar como um todo, gira em torno do centro da galáxia chamada... Via Láctea, né? Então, tudo nesse universo interage de algumas maneiras, mas a principal delas é gravitacionalmente, tá? Eu não vou expandir esse assunto um pouco mais, porque daí começam a entrar outras teorias na jogada que, como vou dizer, complicam e complicam muito a história. Entendo, Rogério. Mas isso é interessante colocar, porque nós estamos falando de relação energética entre massa, ou seja, densidade matéria, da forma que nós compreendemos, colocando dessa forma. Agora, numa questão de envio energético... Aí nós entramos numa outra coisa. Fora de uma densidade um pouco mais sutil que matéria. Saímos da questão tanto da influência da gravidade. Exemplo, por favor. Wi-Fi, onda de rádio. Existe uma influência telúrica que você possa falar sobre eles diretamente, ou eles fluem porque eles não geram essa massa de, digamos assim, esse... Como é que eu posso dizer? Esse peso. Ele não tem a massa para gerar esse peso e atrapalhar a fluência deles. Então, quando a gente começa a trabalhar com o que se chama de transmissão de energia à distância, ou mais especificamente, ondas eletromagnéticas, como você disse, o Wi-Fi, o antigo rádio, que a gente às vezes escuta no carro, ou sei lá... Antigamente, a gente escutava o jogo de futebol no radinho, na orelha, aquelas coisas assim... A televisão, antigamente, que tinha as antenas, hoje é tudo via satélite, mas só muda o meio. A maneira com que o sinal é transmitido continua a mesma. São ondas eletromagnéticas. Como é que eu vou dizer? Eu vou tentar explicar uma coisa difícil de uma maneira fácil. Por favor. vamos brincar assim. Eu creio que muita gente já pulou corda na vida, aquela brincadeira de pular corda. Sim. Muito bom. Então, se você se lembra bem, a corda forma um arco. Você começa a girar ela, ela forma um arco entre a pessoa A e a pessoa B. Você começa a girar, ela forma um arco bonitinho. Bom, agora pegue uma outra corda e gire no mesmo sentido, só que 90 graus da primeira corda. Ou seja, enquanto uma está aqui, a outra está aqui. Então, vamos botar assim, aquela que está neste sentido aqui, a gente vai chamar de onda elétrica. Sim. E aquela que está nesse sentido aqui, nós vamos chamar de magnética. Vamos explicar uma e vamos explicar a outra. Um exemplo bem simples e bem prático, mas o que eu não recomendo, se você quer entender o que é a eletricidade, enfie o dedo na tomada. Só que eu não recomendo, sinceramente. Mas isso seria a eletricidade, ou seja, a movimentação de um elétron, que ele vai pulando de um átomo em outro, e vai pulando, 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 no fio de cobre, ele vai pulando na superfície até que ele, entre aspas, pula para fora da tomada. Não pula nada. Ele vai correr, vamos dizer assim, pelo seu equipamento eletrônico, fazer ele funcionar, e, em geral, ele retorna para a corrente de origem. Por isso que você tem, vamos dizer assim, duas fases, ou uma fase, um neutro, ou três fases de eletricidade que você vê na rua, nos postes. A grosso modo, a montagem de um circuito de corrente. Isso, uma lâmpada, um abajur que você pega a tomada, pega o plug e enfia na tomada, pronto, funcionou, acendeu a luz. Essa é a ideia. Então, esse é o campo elétrico. Ele tem uma forma, uma forma de onda, e todo o campo magnético, todo o campo elétrico, perdão, tenha ele acoplado a um campo magnético, que seria um exemplo bem prático, que a grande maioria das pessoas já brincou com isso, pegar dois pedacinhos de imã, um lado eles se atraem, outro lado eles se repelem, e você olha e fala, mas não tem nada aqui? Tem, tem uma coisa chamada campo magnético. E para aqueles mais curiosos, peguem um imãzinho, coloquem embaixo de uma folha de sulfite, peguem limalha de ferro e joguem em cima, como se fosse farinha, você vai ver que ela vai fazer um desenho bem estranho. Aquilo é o campo magnético atuando sobre as partículas de metal, ou seja, você vê o campo, que é uma coisa invisível, mas você, que nem se você jogasse farinha no ar para ver a luz, você joga a luz e reflete na farinha, fica aquela como é que eu vou dizer? Aquela névoa, para você ver a luz assim, bem entre aspas. Então, essa onda, como é que ela, como é que você cria ela? Você pega um pedaço de metal qualquer, e gera sobre ele uma corrente elétrica com uma determinada frequência, ou seja, com uma determinada oscilação, como se você pegasse um martelinho e ficasse batendo em uma bigorna, pém, 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 tá? Essa seria a frequência. Entendi. Você faz o campo elétrico balançar nessa frequência naquela barra de metal, essa onda elétrica gera um campo magnético, e esse campo magnético se espalha pelo mundo, o Wi-Fi, tá? O que que acontece? Dentro do seu celular tem uma anteninha, que é um negócio gigantesco, ela mede 5 milímetros, tá? E esse pedacinho, esse fiozinho, vamos pôr assim, ele vibra com essa energia magnética naquela frequência X que a gente tava falando. Pra poder receber. Exatamente. Tanto pra receber quanto pra emitir. Exato. Aí o que que acontece? Temos aqui a genial internet. Olha que coisa incrível. Ô, que susto. Pensei que você ia entrar no campo da dupla fenda. Não fale isso hoje, não. Ah, mas você, você me... Você me tira o mais gostoso da jogada. Não vamos entrar em dupla fenda hoje, não, Rogério. É interessante... Você não quer enlouquecer o povo? Ah, hoje não. Calma. Ah, então tá bom. Dupla fenda, depois a gente vai fazer um programa sobre ela pra tentar explicar de uma forma mais simples possível. Então, da seguinte forma, isso nós colocamos em questões físicas, em questões científicas e questões conhecidas e de uso cotidiano de todo mundo. Nos processos mais simples. Agora, entendendo num campo magístico onde eu, no meu corpo, tenho partes elétricas, tenho partes magnéticas, eu também envio e recebo energia. Levando isso em consideração, como a maioria de nós tem o nosso, digamos assim, a nossa antena e o nosso receptor, receptor, glândula timo, cardíaco, antena, vamos colocar aqui o frontal, pineal, onde eu recebo e eu emito e aqui é o seletor da forma que eu compreendo. Então, a partir desse princípio básico, eu consigo enviar energia. A partir do momento que eu estou falando que João, num processo de magia, envia energia, eu digo que isso é um processo de baixa magia. A partir do momento que João, levando em consideração esse processo de baixa magia traz o auxílio de um orixá ou de um familiar espiritual e isso é um processo de alta magia onde eu utilizo as ferramentas como mesa radiônica e a liturgia de umbanda como trabalhos, ebós, etc. para poder fazer o envio de uma energia positiva para alguém que também tem partes elétricas e magnéticas no corpo. O que você entende sobre isso? Coloquei de forma correta? Olha, João, no caso, eu vou dizer assim, eu posso resumir no seguinte, para a fé não existe erro, porque metade do processo é a sua crença nele. Sim. Isso mesmo para o próprio cientista que por natureza é um cético. Mas se você não falar, poxa, por que é que tal coisa acontece? Se você não tiver fé em si mesmo, autoconfiança em si mesmo e falar, não, eu vou entender o porquê disso, você nunca sai do lugar. Sim. Então, eu vou pôr para você um... Da forma mais cética, da forma mais cética, sem uma questão... Não, eu vou descrever pela biofísica, por favor. É, pela biofísica, o que você descreveu com chácaras, com timo, com frontal e tudo mais, tá? Por favor. Eu diria para você o seguinte, que o ser humano, goste ou não, ele é uma antena. Por quê? Dentro da sua hemoglobina, você tem ferro. Sim. Tá? Muito bem. Bom, eu já disse a você que todo metal exposto a uma corrente elétrica, ele se torna com uma antena. Muito bem. Seu cérebro, isso é totalmente mensurável, você vai no hospital fazer um eletroencefalogramo, você põe aquele monte de fio na sua cabeça, e você vai ver um monte de ondas, um monte de coisa que, vamos dizer assim, que descrevem ou mostram o funcionamento do seu cérebro, tá? O funcionamento elétrico do seu cérebro. Porque o seu cérebro nada mais é do que um grande circuito elétrico. Na verdade, neuroelétrico, né? Ou seja, você tem reações químicas de altíssima velocidade que conectam um nervo ao outro, né? A sinapse dos neurônios. Exatamente. E, vamos dizer assim, o conjunto de todas essas sinapses é a consciência humana. Mas, eu diria assim, que o efeito colateral de toda essa atividade elétrica pode ser entendido, e muitos assim o entendem, que ele se expanda além do corpo. E isso é emissível. Você pega um magnetômetro, por exemplo, que passa perto de uma pessoa, ele vai medir o campo magnético dessa pessoa. É um valor bastante baixo? Sim, é um valor baixíssimo. Acho que, se minha memória não me falha, eu acho que é em torno de 0,025 Tesla. É realmente muito pequenininho. Ele é comparável a um imã de geladeira, tá? só que, como todo imã de geladeira, ele tem o seu campo magnético. Só que o engraçado, e aí vem uma comparação engraçada, que o Wi-Fi do seu celular trabalha com 0,0035 Tesla. Olha que interessante. é. Então, você vai falar, ué, mas isso não é potência nenhuma. Não. Ele não precisa de força, ele precisa de vibração, de frequência, tá? Frequência e vibração contínua, se eu não me engano. Exatamente. Então, aí a gente entra, por exemplo, no caso do Wi-Fi, numa frequência de 2,42 GHz. Sim. Que é o mais comum dos celulares, tá? Tem hoje em dia o 5 GHz, né, que é o mais rápido, tal, mas o original é 2,42, tá? E é por isso, porque essa frequência é altíssima, né, você não precisa de uma antena de 2 metros de comprimento e sim de 5 milímetros. Que pra fazer a excitação elétrica desse 5 milímetros, você não precisa mais do que 1,5, 1,6 volts, que é justamente o que a bateria do seu celular gera. Não é que interessante, Rogério? Né? Então você vê que tá tudo mais ou menos ligado. Eu tô dando um exemplo do celular, um exemplo prático do Wi-Fi, e tudo mais, mas entre nós, seres humanos, a interação eletromagnética é comprovada, você mede. É óbvio que ninguém aqui sai na rua brilhando, né, a gente não tem um grau de energia tão grande a ponto de gerar fótons, né, ou seja, energia de luz. exato, sim. Exato. Mas, já isso também é provado, você tem uma aura magnética, se você colocar uma câmera sensível, né, na faixa... Equipamento de fotokirlian. Não precisa nem ir tão longe, não precisa nem ficar tão complicado. Você já viu aquelas câmeras térmicas, né, que trabalham no infravermelho? Sim, sim. Aquilo ali é um adianto muito grande. Então, existem algumas que ao invés de trabalhar na frequência do infravermelho, trabalham na frequência, por exemplo, de 2.42 giga. E você literalmente enxerga as ondas de Wi-Fi. Consequentemente, não somente elas. Exato. Então, por exemplo, se eu colocar ela na frequência certa sua, você vai enxergar o que todo mundo conhece como aura humana, que nada mais é do que a expansão do campo magnético que o próprio corpo gera a bioenergia. Você vive a bioenergia. Por isso é chamado campo bioeletromagnético. Exatamente. Então, não sei se você notou que de repente nós começamos com o planeta Terra e a bolinha de tênis e viemos parar no ser humano e tudo está totalmente ligado. É o que eu vivo falando, só que eu quero trazer esse conhecimento sem, digamos assim, uma questão litúrgica, sem uma questão religiosa. Eu acredito mais uma vez e repito, física, ciência e a fé, elas trabalham juntas, elas não têm que se opor. Eu penso que não também. É claro que, se você me permite um posicionamento, por favor, eu não gosto de nada extremista. Vamos dar um exemplo com todo o respeito do mundo. Mas, por exemplo, os xiítas islâmicos, que são, por exemplo, aquele pessoal, os homens bomba, os caras que querem fazer guerra santa, essas coisas, eu sempre falo, fé elevada ao extremo, qualquer coisa levada ao extremo, ela não é salutar. Você sabe o que é interessante? É que o islã, o islã, o pouco que eu li dele, é lindo. É lindo. Não, o islã é maravilhoso. Eu já li o Partido Alporão. Ele é lindo. Esse extremismo que é feito por algum, mas vamos colocar, seitas que seguem uma religião. Isso é o problema. Então, o problema em si nunca vai ser uma religião específica sim às pessoas ou grupo de pessoas que seguem e deturpam. Exatamente. Exatamente. É aquilo que eu falo. Existem literaturas muito sérias a respeito, eu vou dizer assim, de metafísica. Cito um livro que, inclusive, eu já li, que é o chamado Tal da Física. Ele é escrito por um físico. e ele enfoca a física, ou seja, ele mostra ali a parte metafísica, ou seja, aquela parte da fé. Rogério, você não está, me deu um nó na cabeça agora, você não está falando do Tal Teching, não, né? Não, não, não. Chama-se o Tal da Física. É o Tal da Física. É o Tal da Física. É um livro muito interessante. Eu recomendaria a leitura para quem quisesse. É um livro muito, muito interessante. E é escrito por um físico. Isso que é o mais engraçado. Ele trata de metafísica, mas de uma maneira muito, mas muito inteligente. Muito inteligente. Bacana, porque Tal é equilíbrio. Sim. Então, levando em consideração o Tal com uma visão de um físico, deve ser realmente algo muito interessante de se ler. Bom, eu lembro que a capa do livro, não sei se hoje em dia mudou, mas a capa do livro era o yin e o yang, né? Então, você já viu, né? Então, são tantas, digamos assim, colocações que nós podemos fazer bem e mal, positivo e negativo, uma questão de dualidade, de oposto se atrai. Nossa, são as colocações que podem vir a ser últimas com um único símbolo, são tantas, mas equilíbrio. Eu acredito que seja um dos maiores. eu diria que é a chave de tudo e eu vou te dar uma lei, uma lei maior, não é nem da física, é do universo, né? Que é a lei da entropia, onde o universo, vamos pôr entre aspas, odeia as grandes diferenças de energia. O universo tende, de uma maneira geral, a vir no nível médio. Ou seja, vou dar um exemplo bem prático. Você vai na praia e faz um monte de areia, tá certo? Criançada faz isso todo minuto, tá? Ok. Para a natureza, ela, aquele último grãozinho que está lá em cima, sei lá, 50 centímetros do chão, ele tem uma coisa demais que chama-se energia potencial. Ou seja, ele tem aglomerado nele, muita energia de atração entre ele e a Terra, acredite se quiser. Quem não acreditar, depois ela me chama no canto que eu vou explicar como é que a coisa funciona. Mas aí aguenta que a matemática vai pegar, tá? Vai. Então, o que que acontece? O universo tende a querer que esse grãozinho role e fique no nível da praia, tá? Por quê? Porque a energia no universo tende a se distribuir o mais homogêneo possível. Você vai falar, mas Rogério, no nosso próprio sistema solar nós temos as massas planetárias, o Sol e um monte de vazio. Concordo com você. Só que, na verdade, esse vazio não é tão vazio assim, tá? E se você somar a massa do vazio com a massa dos planetas, você vai ver que a diferença é bem pequena, tá? É bem pequena. Então, é óbvio que por isso, por exemplo, uma estrela morre, uma estrela termina o seu combustível, o seu tempo de vida, né? É claro, é um tempo para o ser humano enorme, mas para o universo não é nada, tá? Então, o que que acontece? O nosso Sol, daqui mais uns quatro e meio, no máximo cinco bilhões de anos, ele vai morrer, tá? Uhum. Eu nem vou entrar muito nesse assunto, eu vou deixar isso para um. Não, nós, hoje, Rogério, nós entramos bem na questão do assunto de transmissão energética. No próximo, eu gostaria de falar sobre dupla fenda ou aquele outro assunto que nós conversamos. Dupla fenda, você jura por Deus que você quer fazer isso? Quero, quero sim, quero sim. Então, eu já vou deixar um, já vou deixar um elefante atrás da orelha de cada um. Pegue, sei lá, a sua mãe, sua esposa, seu cachorro, qualquer um, põe-a dentro do quarto e fecha a porta, tá? E imagine o seguinte, que aquela pessoa que está lá dentro, até que você prove o contrário, ela pode estar dentro do quarto, pode estar fora, pode estar em Plutão, pode estar do seu lado, pode estar dentro do quarto, ou sabe Deus aonde? experimenta a dupla fenda. Parece uma teoria muito louca, mas todo mundo que utiliza um celular utiliza a dupla fenda. Sim, mas eu digo, não precisa ser tão complexo assim, não vai tão longe, não precisa. Dupla fenda é fácil. Quando você acende o fogão, você acende o fogo, eu mostro para você que o comportamento caótico da chama tem dupla fenda ali no meio. Com certeza. Bom, mas isso é assunto para o nosso próximo programa. Meus irmãos, muito obrigado por acompanhar o trabalho, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, sempre que um conteúdo novo é lançado, o YouTube teria que entregar para você se o sininho estiver aceso. E, por favor, quem puder auxiliar, seja um membro do canal. Toda ajuda é bem-vinda, desde que não desequilibre vocês. Muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Ah, e antes de terminar o vídeo, aqui no cantinho, está aqui o contato do Rogério para os serviços que ele oferece, porque como ele está me auxiliando trazendo conteúdo para vocês, vamos auxiliar ele com o trabalho dele também. Mais uma vez, meus irmãos, muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. a história do officers at a a a a Tchau.